Fala galera impressionante, saiu o novo trailer da season 5, o trailer final, tem muita coisa da hora, tá mostrando muita coisa Vai ter o trem, vai abrir o estádio, tem explosão, abriu por cima, abriu as portas, vai dar pra entrar com o carro, tem um lugar novo pra subir nos prédios Hoje eu vou colocar o trailer aqui pra vocês, pra vocês verem que tá muito da hora No trailer aparece o trem, o pessoal chegando lá no estádio já, plantando a bomba Não apareceu o míssil destruindo o estádio, mas colocou o C4 lá e explodiu, muito da hora, vai abrir o telhado, vai ficar muito show isso aqui Dá pra você cair lá por cima e descer lá, o trem vai tá passando, eu acho que ele vai ficar andando durante o jogo inteiro e você vai conseguir subir nele É um outro jeito de você se locomover pelo mapa, vai dar pra explodir o trem, pelo que eu entendi ali E eu não sei se o trem vai parar ou se vai dar dano, eu não sei o que vai acontecer Vai ter novos mapas, aparece também ali no trailer, blindado, esse blindado aparece aí no trailer, só que eu não sei se vai ser pro multiplayer Ou se vai ser no Warzone, isso daí não ficou claro pra mim Parece que vai ficar bem frenético, nossa cara, vai ficar da hora essa temporada 5, galera Aquele prédio lá de Dantal vai ter um jeito novo de subir nele, que eu sempre reclamei disso, parece que vai ter um, não sei como se chama isso, uma tirolesa Que dá pra você subir e pegar os caras lá, não precisa subir só pelo elevador, muito da hora, um novo jeito de matar os caras O estádio aberto tá muito louco, vai ficar muito frenético Todo mundo vai cair lá nessas primeiras partidas, eu quero só ver como vai ficar esse negócio, galera Um novo gesto também, novo gesto não, um novo golpe finalizador, que parece que vem um corvo ali com aquela skin nova Galera, esse trailer foi muito top, mostrou muita coisa e eu acho que vai ficar muito chique Nossa, eu não vejo a hora, o meu, a minha atualização já tá baixada aqui, já tá lá só pra instalar Ó, vou mostrar aqui pra vocês Já tá instalado, vem aqui, baixado, instalável dia 5 do 8, não é dia 8 do 5, tá, aqui tá em inglês Ali ó, dia 10 de 27, primeiro é o mês, dia e ano em inglês Então o dia 5 do 8 vai tá instalado aqui, 3 horas da manhã vai tá liberado e eu vou instalar isso aqui Com certeza que eu não vejo a hora de ter novas novidades Novas novidades é foda, né? Novidades E esse novo método de subir também, sem ser peliscado o elevador, que essa corda é Não é uma tirolesa que chama, mas eu não sei o nome Parece que vai ter lá no... na prisão também Então isso ajuda muito você subir e pegar os caras de camper que ficam lá em cima Cara, muito top Esse trem vai ser muito da hora você subir nele, tretar com os caras Sai atirando lá nele, ele em movimento, você tentando atirar de snipers no cara Pegar umas kills da hora, vai ser muito zica da balada Esse canhão blindado que aparece aí, eu não sei como é que se chama Cara, ele tá atirando, eu não sei se ele é no multiplayer ou se ele é no Warzone Se ele for no Warzone, eu acho que vai ser um pouco apelão Vamos ver como é que vai ser isso aí no meio do jogo Eu só sei que eu não vejo a hora de pegar essa nova temporada Tem muita coisa pra acontecer no mapa Finalmente vai ter mudanças no mapa, vai ter coisas novas E a melhor coisa que podia ter é esse estádio abrir Porque a gente ficava atravessando por ele lá Era muito ruim, agora vai entrar nele Vai ter sempre gente de camper lá pra poder passar Mas não importa, vai ser muito chique Me fala aí nos comentários o que vocês acharam Se dessa temporada aqui vai ser muito top Se vocês estão no hype pra esperar ela logo Se três horas da manhã você já vai tão ligando o seu PS4 O seu computador, o seu Xbox pra poder baixar e atualizar Me fala aí o que eu quero saber galera Então se você gostou do vídeo já deixa o like e se inscreve no canal Falou pra vocês e até o próximo vídeo